Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, é um prazer muito grande poder estar falando com vocês mais uma vez nesta rica oportunidade. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos e ouvintes, com muita alegria no nosso coração, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se agregado ao canal A Bíblia em Foco. Vocês têm chegado ultimamente que Deus retribua em bênçãos redundantes sobre a sua vida e sua muito digníssima família. É um prazer muito grande eu ter vocês conosco no canal, tá certo? Continue orando por nós e com certeza será recíproco. Estaremos orando em favor da sua vida e da sua querida família. Olha, os inscritos do canal Bíblia em Foco nos pediu para nós comentarmos, quando nós tivéssemos um tempinho sobrando, sobre os pastores que usufruem e desfilam carrões de valores exorbitantes. Muito bem então, meus irmãos, pois bem, vamos falar nesse momento sobre essa temática para todos vocês, porque acredito que isso é de suma importância e de extrema relevância para o evangelho, para a vida dos obreiros e também para a nossa vida como cristãos. Queridos e amados irmãos e ouvintes, o problema, para nós começarmos, eu gostaria de dizer, que não é os carrões, os carrões não tem nada demais nos carrões, pois cada um que tem condições de comprar um carro, compra o carro segundo as suas condições. Tem nada contra os carrões, admira, acho interessante, muito bonito. A forma que a tecnologia se desenvolveu e a forma que Deus deu sabedoria aos homens para eles criarem esses modelos de carrões extraordinários. O problema em si também não está em um pastor ter um carro como esse. O problema é que cada caso é um caso e eu gostaria de falar aos irmãos e dialogar com vocês sobre esta questão. Por exemplo, relacionado ao pastor de vida secular. Qual o mal que tem e que existe ou o que é que nós poderíamos questionar se um pastor de vida secular, trabalhador, um profissional liberal, um profissional que é funcionário público, que ganha um salário bastante elevado, um médico, um advogado, um doutor, enfim, um empresário. O que é que nós iríamos dizer se tal pastor que desfruta de um cargo desse na vida secular encostasse na frente da igreja um Porsche, um Camaro, uma Land Rover, um Evoque, uma Discovery, sei lá que modelo que fosse, ou sei lá, qualquer outro carro que venha à mente dos irmãos. O que é que nós iríamos dizer se eles encostassem na frente da igreja um carro de 300, 400, 500 mil reais, ou até mesmo uma Ferrari de um mil reais, não poderíamos dizer nada. Porque a única coisa que os membros iriam poder dizer é o irmão talvez que apareceu com essa natureza. Mas não poderíamos fazer nada, porque é um profissional que comprou o cara com o seu dinheiro. É um pastor, mas é um pastor auxiliar. É um pastor, mas é um pastor que não depende de nada da igreja. É um pastor que vive do seu próprio ganho, do seu próprio sustento, da sua própria empresa. Entendesse? Então, cada caso é um caso. Então, os irmãos dizendo, pastores que desfilam de carrões. Bom, então eu tenho te explicar dessa forma. Se o camarada é um profissional, um empresário, e é da vida secular, trabalha pra ganhar o seu dinheiro, ele gasta o seu dinheiro naquilo que ele bem quiser e bem entender. Então, se ele comprar um carrão dessa natureza, não tem problema nenhum. Outra coisa, por exemplo, é os pastores que têm, digamos que uma renda um pouco média ou um pouco mais baixa, mas trabalham. Eles compraram um carro do dinheiro do seu trabalho. Se ele quiser comprar um sedã grande, ele compra. Se ele quiser comprar um médio, ele compra. Vai ficar no coração dele, nos gostos dele e nas necessidades da sua família. E mesmo que seja um pastor, e agora voltamos dentro do pastor assalariado agora. Bom, os pastores assalariados, é muito feio um pastor assalariado desfilar com um carrão de 500 mil reais, de 300 mil reais, enquanto as almas perecem, enquanto há necessidades extremas na igreja. Se a igreja é grande, existem necessidades a nível mundial. Então, não sou contra a pessoa andar com um carro seis cilindros, um carro bem bom, um carro confortável, um pastor que precisa viajar, uma caminhoneta. Não, não sou nada contra. A gente entende perfeitamente. Mas o exibicionismo, a pessoa querer se mostrar como um empresário rico, sendo ele um pastor que preside a igreja, que anda no meio das ovelhas. Então, fica muito distante da realidade dos membros da igreja. Então, se um pastor automaticamente andar com uma Ferrari ou com um carro dessa natureza, vai ficar inviável o contato com as pessoas simples e humildes, porque isso vai colocando ele num patamar de vida diferente. Vai andar numa Ferrari, morar numa mansão, e os membros morando num casebre de tábua. Bom, nada contra o casebre de tábua dos irmãos, porque eu também tenho uma casa, um chalé. E sou muito feliz dentro desse chalé que Deus me deu. Não foi dinheiro de igreja, não foi dinheiro... E se fosse dinheiro de igreja, honrado pelo trabalho, também glorificaria a Deus. Não estou contra os pastores que compraram a casa digna com o dinheiro da igreja. Com o dinheiro da igreja, não com o dinheiro que eles ganham do seu salário. Um carro bom, não sou contra. De forma alguma, eu não sou uma pessoa ignorante. Estou falando de exibicionismo. Então esse pastor ia ficar muito distante, esse que ando de Ferrari mora numa mansão no centro da cidade, ia ficar muito distante da realidade dos seus membros. Eles que alegam, precisam de oferta pra construir, pra aumentar um prédio da igreja, pra ter que ficar pedindo ali pros irmãos fazerem... Aqui no Rio Grande do Sul se chama pichurum, uma reunião de final de semana, cada um dá um pouco de tijolo e eles se unirem trabalhando pra aumentar. Então fica muito distante da realidade, a gente percebe uma discrepância muito grande. Tá certo, meus irmãos? Então eu não vejo isso como algo de Deus. E se a igreja for toda rica, vai ser ostentação, porque nessa igreja não vai ter lugar pras pessoas pobres. E a igreja não é um lugar de uma camada da sociedade ser extinta e a outra aceita. A igreja é o lugar dos pobres e dos ricos, dos pretos e dos brancos, dos amarelos, dos vermelhos. A igreja não tem cor de pele, não tem camada social e não existe também dentro da igreja, nada dessas coisas tem relevância, porque a igreja é o rebanho dos santos de Deus na terra. E no céu não tem rico nem pobre, nem preto nem branco, nem amarelo nem vermelho, nem gordo nem magro, enfim, no céu não tem bonito nem feio. No céu todas as pessoas são iguais. Então, meus irmãos, falando sobre isso, então vocês percebam o ponto, eu acredito que vai ser muito bom esse comentário, vocês percebem a discrepância na ideia das pessoas. Então as pessoas vão dizer, sou contra o fulano andar de carrão. Então perceba uma coisa, antes de você criticar, você perceba o que está acontecendo. Então, esse pastor assalariado, seja ele uma igreja rica com 10, 12, mil membros, seja um templo espalhado com templos pelo mundo, que necessidade tem de uma igreja ter dois aviões? Que necessidade há de uma igreja ter dois aviões? Se a igreja, se o pastor poderia fazer com um aviãozinho mais simples, já que ele quer ter um avião, ou se não ele poderia fazer com voos de classe, se ele alega o tempo, o cansaço, fazer com classe especial, em voos de empresas normais, fazer as suas viagens com primeira classe em um voo secular. Não precisar ter aviões. Se eles alegam tanta necessidade, tanto projeto, tanta obra assistencial e filantrópica, então o dinheiro de dois aviões dá para construir inúmeras igrejas. Se a necessidade é alcançar as almas, dá para fazer quantos projetos no exterior. Então, vamos relatando sobre isso. Então, há uma discrepância muito grande. Outro sim, daí, vamos comentar uma coisa que eu não posso de forma alguma esquecer. Não sou contra um pastor ter um carro de luxo, um carro bom, um carro, uma igreja que está com a formação antiga, uma igreja que está há bastante tempo, um carro de 100, 150 mil, um seis cilindros para ele viajar, fazer o Brasil todo, não sou de forma alguma. Mas, irmãos, tem igreja que fundou há 20 anos, que tem uma rai-lux para a viagem do pastor, e o pastor tem mais uma rai-lux dele, quer dizer, são duas caminhonetes, 170 mil por aí, uma top de linha fechada SW, 170 mil. Então, essa igreja que alegava que as demais eram igrejas que estavam focadas no dinheiro, hoje, esse presidente tem essas coisas. E mais caros para olhar pela família, que eu já falei em outros vídeos. Então, a gente percebe uma discrepância muito grande. E essas pessoas que pregavam contra as demais igrejas são hipócritas, porque hoje eles usam e usufruem dos mesmos luxos. Outra coisa, estou me referindo sobre a IPJC. Outra coisa, essa igreja que surgiu agora, a Isa, pregou, meteu o laço em várias igrejas de formação, como os pastores assembleanos, os pastores da IPDA, os pastores da Batista, Cassiane, Laurietti, falou tudo o que tinha que falar. Mas hoje, por exemplo, o Ramarado já desfruta de um arranger, quase 200 mil. Quer dizer, e eu vou falar desse, mas são inúmeros, são centenas de pessoas que estão fazendo isso. Para uma igreja que fundou há dois anos, há dois anos, que prega tanta necessidade, tanta obra filantrópica, você vê a discrepância. Daí vem um pastor andar com um arranjo de quase 200 mil. Não poderia andar com um Hyundai Azera de 30, 35 mil, com um Vectra de 30, 35 mil. A igreja está começando. O carro desse faz o Brasil todo, viu? Atravessa o Brasil, um seis cilindros aí da Toyota, um Camry com 45 mil, você viaja o mundo com ele. Então eu vejo aí ganância, gente se promovendo, metendo o pau em cima dos outros, mentindo. E depois, se autopromove. Como tem um rapaz também aí que não tem nada a ver com o meu assunto, mas que meteu o pau em Daniel, Samuel, meteu o laço em tudo. Eu comento aqui no meu canal as coisas que são necessárias. Mas eu não sou um fariseu hipócrita de comentar aquilo que nunca vai me dar suporte e cunho. Porque nós temos que ter sabedoria naquilo que nós vamos fazer. E aí no final do ano está brindando aí com bebida alcoólica. Primeiro chamou os cantores que cobravam um cachezinho de covarde, não sei o que tem isso, que cobravam ajudinha para viver. Não estou falando daqueles cantores que põem preço, mas aquelas pessoas que vivem de uma ajuda na igreja. Emparelhou todo mundo. Aí no final do ano estava blindando com bebida alcoólica virada do ano porque Deus mandou beber e que não tem nada de mal em beber e blindar. Que é blindar com champanhe, não sei como isso. Então, irmão, vocês têm muito cuidado na internet com essas pessoas que eles pregam uma coisa, mas despregam com outra que fazem. Vocês vejam se verdadeiramente a pessoa que está transmitindo para vocês, que vocês vão gastar o tempo de vocês com essa pessoa, vejam se essa pessoa é confiável, se essa pessoa verdadeiramente tem amor no coração, se eles querem manter vocês na igreja, ou se são pessoas que estão semeando erva danina no coração, para vocês acabarem entristecendo com a igreja e saindo da igreja. Todos os meus comentários não é para entristecer vocês. É para abrir os olhos de vocês, firmar vocês na rocha, e para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, que vocês não vêm se abalar e sair da igreja. Porque nós não podemos sair da presença de Deus agora no final, nessa última hora que a igreja vai se arrebatar. É para vocês entenderem e abrir os olhos e se focar no verdadeiro evangelho. Então, eu estava falando sobre esses pastores. Pastores como esse. Não há necessidade de um pastor que nem o Benihim, que anda com altos veículos, de altos valores, com quatro, cinco, dez seguranças em volta deles. Nós não precisamos dessas coisas. Isso aí não está certo. Isso não provém de Deus. Por exemplo, a grande falha do pastor Reuel Bernardino, dos judeões missionários, foi essas coisas, começar a se envolver com o capitalismo. Por exemplo, começou a trocar de carro a cada três meses, a cada cinco meses. Quer dizer, você tem o Alan de Rove Evoque, que é um carro que a Alan de Rove fabricou. Eu trabalho com carro e vendo o carro. Inclusive, eu tenho alguns carros à venda. Então, a Alan de Rove Evoque, a Alan de Rove fabricou esse carro para aguentar, no mínimo, 20 anos. Isso debaixo do laço, numa família. Para depois começar a dar problema. É que são a mesma coisa desses carros. Seis cilindros, que nem a Hyundai Azera, Toyota Camry, esses carros Nissan Máxima, esses carros V6 japoneses, esses carros mais confiáveis, são fabricados para você rodar, no mínimo, 20 anos em paz. O Ford Towers e tantos outros, que eram os carros admirados pelo missionário Davi Miranda, e tantos outros carros. Então, esses carros são fabricados para durar, no mínimo, 20 anos. Então, não há necessidade de uma pessoa trocar uma Alan de Rove Evoque a cada três meses, seis meses. Isso aí ficou na visão da igreja. Então, é sobre esses pastores que nós estamos falando, que caem em descrédito. Ter um carro bom, todo pastor precisa ter, irmãos. Todo obreiro precisa ter um carro bom. Se a igreja é uma igreja antiga, de formação, ele pode ter um carro zero. Usar um carro zero, seis cilindros, bom, tem condições de abastecer para viajar, fazer as viagens no Brasil, nada contra. O pastor tem necessidade para viajar, mas não precisa ter dois aviões para viajar no Brasil. Isso é conversa. Por exemplo, não precisa também trocar esse carro a cada três meses, porque um carro desse, no mínimo, que ele aguenta viajando de cima, de norte a sul, leste a oeste, aguenta dois, três anos. Se fosse isso, a pessoa que anda de noite, esse carro aguentaria três, dois, de dois a cinco anos. Então, acho isso muito incoerente na visão de uma igreja que tem balneário Camboriú, de ideões missionárias, que tem milhões de, acho que mais de mil missionários espalhados, tinham acho que mais de mil e duzentos na época, que dependiam de salários, e eles ali presenteando filhos com carrões, essas coisas dessa natureza, e trocando seus carros a cada três meses. E não é só o Reuel Bernardino, porque tem gente que gosta de bater neles, tem raiva dos ideões. Eu vou gravar um vídeo sobre os ideões, mas o meu assunto é que hoje são pastores que desfilam carrões. O que dizer da igreja IPJC, que tem duas Hilux, uma para o uso da igreja, uma para o pastor? O que dizer da Isa, que começou ontem, já está andando de caminhonete, segundo os irmãos Coloco, no rodapé quase duzentos mil, não há necessidade disso. Não há necessidade. Uma igreja pequena, com poucas igrejas, se atende com um carro bom, de trinta, quarenta mil, e ainda é carrão, porque nós, quando começamos na obra, nós não tínhamos nada. Nós, muitas das vezes, andávamos a pé, os cristãos andavam a pé de bicicleta. Então, hoje, há uma discrepância muito grande, uma falácia. Então, os irmãos, não vou alongar muito esse vídeo. Então, percebam uma coisa, irmãos. Não há necessidade de ostentação, porque hoje temos os pastores de ostentações, que andam com ouro nos braços, ouro no pescoço, Ferrari, Lamborghini, que nem esse Leonardo Alves, se não me falem a memória aí, que teve esse caso com o MC Pocahontas, que é o pastor dos Bambambam do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso aí, irmãos, nunca foram pastores, isso aí são mercenários, se infiltraram no meio da igreja. Rapaz, divorciado, já alegando que, por isso que, no programa do Super Pop, da Luciana Gimenez, ele foi omisso à verdade quando foi questionado sobre o relacionamento entre duas mulheres e dois homens. Estavam ali pastores e ele junto e tinha mais ali as pessoas que defendiam, ele tinha o rapaz, o jornalista Felipe, e ele foi omisso. Ele não pegou pesado, porque ele estava na frente de um homossexual e de mais pessoas. Então, nada contra o homossexual, mas ele estava ali para representar o Evangelho. E no momento de representar, ele foi omisso. Então, pessoas assim só podem ser omissas, avisando, viu metal, na prata, no ouro e no dinheiro, meus queridos irmãos. Então, o verdadeiro pastor, ele não liga se ele tem um carro bom, ele não liga, ele está preocupado com almas. O verdadeiro, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de me focar em bens materiais. Já tive, já vendi tudo para ir para a obra missionária, vou testemunhar a minha vida, os irmãos estão pedindo muito. E quando voltei da obra missionária que comecei a atuar no Brasil de volta por ordem da igreja, tudo é que Deus me deu tudo de volta. Então, isso não pode estar em primeiro lugar no seu coração, carros, casas, mansões. O pastor não foi chamado para essas coisas. O pastor foi chamado para fazer a obra e essas coisas Deus coloca nas mãos dos verdadeiros pastores. Eu hoje, por exemplo, tenho um veículo que esse dia eu filmei e disseram assim, é só poderia ser outro que vive da lã das ovelhas que anda num carrão. Claro, tem um carrão que Deus me deu mesmo e me deu do nada porque Deus ele é fiel. A minha família é muito bem, eu praticamente sempre entreguei tudo na minha vida nas mãos de Deus e pela obra, mas a família da minha esposa são a família bem. Então, eu tenho um carrão que Deus me deu, não foi com nenhum real da igreja, para quem não sabe, eu não pastorei igreja hoje, eu não tenho salário de igreja há cinco anos e eu nunca tive necessidade de nada. Já vivi do salário da igreja com ordem, com decência, nunca fui uma pessoa extrapolada, nunca passei de um veículo de 20, 30 mil e se tivesse um veículo de 100 mil dentro das minhas possibilidades, não estaria contra, eu estou contra as pessoas que extrapolam e não sabem usar e não sabem se manter na presença da igreja e são pessoas exibicionistas. Se Deus te deu uma coisa, amém, se você comprou do próprio salário do teu pastorado dentro da igreja, da folha de pagamento sua, ninguém pode te questionar porque você tem o direito de ter um carro, só porque você é pastor você não pode ter um carro, o médico pode ter um carro, o advogado pode ter um carro, o dentista pode ter um carro, todo mundo pode ter um carro, quer dizer que o pastor não pode ter um carro, então o que nós somos contra é as ostentações, é o exibicionismo, é a falta de respeito com a obra de Deus, com o dinheiro da igreja e com a manutenção da igreja. E se você prega tanto contra os outros e bate nos outros, é contra esse que eu estou mais falando, aí de repente você aparece com o carro além do que o carro que os outros têm que já estão indo na luta no evangelho há 30, 40 anos e você aparece com um ano ou dois com um carro melhor que o dos irmãos, você é um hipócrita, um fariseu cego que não tem visão nenhuma. Então quando abre a boca no YouTube, cuida muito bem porque os irmãos que estão ouvindo no YouTube não são bobos, a igreja de Cristo não é boba, a igreja de Cristo está atenta a tudo que nós estamos fazendo, então eu tenho sim um carro. Para quem comentou no rodapé do meu vídeo que eu era mais um pastor que vivia da Landas Ovelhas, não tenho salário de igreja, não vivo da igreja, vivo das vendas, e Deus me deu sim um veículo bom, um Hyundai Azera que para mim indo por enquanto está muito bom, e se Deus quiser me dar uma caminhonete, um carro que ele quiser, eu estou para receber, mas sempre ciente que carro e casa não é o que vai trazer felicidade nem vai fazer ministério de pessoa alguma. Está certo, meus irmãos? Eu espero que eu tenha esclarecido aos irmãos sobre essa questão. Então eu expliquei muito bem sobre o obreiro de vida secular, seja ele empresário ou profissional liberal que ganha bem e vai aparecer com carro na igreja, você não tem que falar mal do carro de ninguém. Aí eu vou falar daquele obreiro secular que também tem um carrinho médio, ele está trabalhando com o dinheiro dele. Agora falei dos obreiros assalariados que põem a igreja e ficam pedindo, chorando para ganhar as ofertas e depois aparece, fica muito feio na visão da igreja, dos membros. Você com a igreja nova, fundação nova, de repente você chora e pede um dinheiro para ajudar aqui e construir também, de repente você aparece com um carro que daria para construir umas duas igrejas. Então a pessoa tem que ser humilde, sincero, irmãos. A pessoa tem que ser honesta diante de Deus. A pessoa tem que ser uma pessoa transparente com aquilo que faz, com aquilo que fala, aquilo que você prega, você tem que viver. Não adianta você ser santão, quebrar, bater em todo mundo, ser o ditador, o bonzão, e as tuas obras não vai condizer com aquilo que você fala. Eu quero ver o crente, e eu vou dizer isso aqui olhando para a câmera, viu? Não quero me aparecer, mas eu quero ver o crente fiel no dia a dia, nas tuas obras, nas tuas práticas. Eu quero ver quem é quem em doutrina, em santidade, no dia a dia. Aqui de conversa, eu quero ver a sua família, eu quero ver a sua esposa, os seus filhos, eu quero ver a sua vivência, eu quero ver o que você usa, o que você usufrui, como são o teu pessoal no dia a dia. E não me chame de hipócrita, de juiz, que eles estão falando no rodapé dos meus vídeos. Agora eu estou com os perseguidores, eu quero pedir oração pelos irmãos do canal Bíblia em Foco, todos vocês. E esses seis mil e pouco inscritos que eu tenho comigo, estou orando por vocês, estou orando por vocês, e é um dever de vocês orar por mim, porque isso é recíproco. E junto nós vamos vencer, porque já tem uns hipócritas me perseguindo no canal Bíblia em Foco no rodapé dos meus vídeos. Eu não vou dizer o nome hoje, mas futuramente, de repente, eu vou dizer o nome, porque eu sou muito ético e não gosto de ofender ninguém. Mas tem pessoas que não se tocam, irmão. Então vocês cuidem, que eles vão, eles não vão comentar comigo, mas vão entrar debaixo do comentário de vocês, querendo tirar do coração de vocês aquilo que Jesus está me ajudando a plantar no coração de vocês. Que eu tenho certeza que eu tenho me cuidado muito para levar até o coração de vocês a riqueza da palavra, jamais os ofender, e ser sincero com o ministério que vocês congregam com tudo. Então eu tenho temor, dia de Deus, mas tem umas pessoas que estão entrando no rodapé do meu vídeo para falar mal de mim, porque eu estou expondo erro de pastores e de igreja, estão nervosos, já tem presidente me ligando, vice-presidente me ligando, tem gente preocupada com os meus vídeos, porque os meus vídeos são de cunho bíblico. Nunca apareceu no YouTube uma pessoa que eu me lembro para combater o pecado dentro da igreja, tem gente combatendo a igreja, estão combatendo os mandamentos da igreja, estão combatendo a doutrina da santidade, estão combatendo os dívidos, estão combatendo a igreja, estão falando mal dos pastores, querendo destituir a igreja e os pastores. Não, o papel do canal Bíblia em Foco não é esse, o papel do canal Bíblia em Foco é defender a igreja, defender homens de Deus, pastores, homens de Deus, os membros que estão sendo enganados, pessoas de dentro da igreja e expor o pecado de pastores fanfarrões, charlatães, mentirosos que enganam a igreja, tudo em nome da fé e do amor para caçar favores para a sua própria, favorecer as suas próprias circunstâncias, que andam em volta em torno das suas próprias circunstâncias.